E as interações no swing? Meu, as mulheres são muito mais safadas que os homens, na minha opinião. Ah, é? É, pô, não, não pode me ver no palco, juro pra você. E já chegam? Nossa, tira a calcinha, fica pelada. Mas você já entrou na... Como é que eu nunca fui numa porra dessa, gente? Nossa, você nunca foi no swing, nunca? Nunca foi. Ai, a gente tinha que marcar. Não, a gente nunca foi. É sério, é sério. Eu até falei esses dias, a gente foi num podcast das meninas, a gente tava falando disso. A gente ouve falar tanto, a gente sabe dos assuntos, mas a gente não sabe na real, literalmente. Como que funciona? Merda nenhuma. Não, é bem gostoso. Bem gostoso mesmo, eu não tô, tipo, falando pra... É na Hot, você vai ou não? Na Hot, e eu já fui na Code também. Não, falam que é bom pra caramba. Eu nunca fui. Na Hot é sensacional, e tipo assim, o público é legal, tem, vai, Sugar Daddies, Sugar Mommy. Ah, você já arrumou um Sugar Daddy lá? Eu não curto Sugar Daddy. Você curte Sugar Mommy? Sugar Baby. Ah, você gosta dos novinhos. Dos novinhos. Então você quer cuidar. Eu, um silão total, né? Pô, mãe de duas também, né? Qual que é a graça de pegar um véio? Não, faz sentido, mas é que os véios tem mais grana. Mas que o véio tem um... Nem sempre, viu? Nem sempre, é. Véio enganador? Enganador, eu gosto mais dos novinhos. Tá vendo? Dos novinhos com dinheiro também, né? Com certeza. Você acreditou no véio que ia te dar uma moto? Falei pra você que ele não ia dar uma moto. Ele tinha gasto tudo no bingo já. Então, você vê, não é assim não que funciona. Então tem que saber escolher. Mas você dá umas madeiradas lá? Eu sempre vou acompanhada. Ah, tá. E aí quando eu vou acompanhada, eu fico com as meninas. Ah, mas calma aí. Acompanhado no swing não quer dizer nada. Não, lógico que não. Porque você pode fazer troca de casal. Não, então. Mas aí você... Então, é quando eu vou acompanhada, eu fico com as meninas. Tá. Aí beleza. Aí tipo, às vezes algumas amigas vão com os caras. Aí tipo, tá todo mundo junto ali. Mas você nunca ficou com um cara diferente do que você foi lá? Não, não. Porque a galera fala que tem uma sala que tem uma cama. O cara que vai com você passa o pincel em todo mundo. Ah, não sei se passa ou não passa. Não na minha frente. Ah, entendi. Ah, você ciumenta. Mas ciumenta no swing não dá, hein? Não, pior que não. Se quiser ficar, fica. Eu acho que assim. Tá ali que é pra curtir. Balada liberal, né? Tá. Tá liberado. É que eu não sinto vontade de ficar com outras pessoas. Eu sou tipo demissexual. Então eu só... O que que é isso? É, pessoas que só gostam de se relacionar sexualmente com alguém que tem algum tipo de conexão mental ou amorosa. Então assim, eu não sinto vontade. Não sinto, pô, nossa, que cara gato, vou dar pra ele. Não. Abriu a sala, viu aquela pegação lá. Tá rolando na suruba delícia. Você não se joga. Mais fácil, tipo, dar uns beijos nas meninas e continuar com o cara que eu tô. Tá. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal.